No berço que a ilha encerra, rimas, rimas deste canto, no mar alto desta terra, nada a razão do meu pranto. Mas no terreiro da vida, o jantar sempre desceia, e mesmo a dor mais sentida, dá lugar à sapateia. Oh meu pai, oh chamadita, meu alívio que vai, vai, vou em barra brisca a santa, 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 a santa. A sapateia não dê, para acalmar minha alma inquieta, estou para o que der e é, nas contas da chamadita. Chamadita, sapateia, eu quero encontrar dizer o alento desta bruma que às vezes me quer vencer. Oh meu pai, oh chamadita, meu alento e vai, 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 vou em barra brisca a santa, 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 a santa. Amém. Amém.